Bom dia a todos. Da início a nossa vigésima, terceira reunião público-ordinária da diretoria. Temos córrego completo de cinco diretores. Temos a ata da vigésima, segunda reunião para aprovação. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima, segunda reunião público-ordinária da diretoria. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que o item 14 foi retirado de pauta. Informo também a nova ordem, que são dos itens 1, 2, 3 e o item 8. Então, de forma que passa a chamar o item 1, é o processo 48521-97-2014-11. Pedido de reconsideração, interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, atualmente denominada Energiza Tocantins Desfruidora de Energia SA, em face da resolução homologatória 1760 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor José Jurodo. Em 3 de julho de 2014, a diretoria aprovou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da ETO e Seltins, objeto da resolução homologatória 1760. Em 16 de julho, a condicionária apresentou o pedido de reconsideração e faça a referida resolução. E no sorteio público-ordinário de 21 de julho de 2014, recurso foi a mim distribuído. Em 22 de junho de 2015, a SGT analisou o pedido por meio de nota técnica nº 164. É o relatório. Procuradoria. Trato de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 1760 de 2014, do reajuste de 2014 da Energiza Tocantins. A questão aqui é essencialmente técnica. Procadoria examinou a minuta de resolução homologatória sob aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trato de pedido de reconsideração da ETO contra o reajuste tarifário de 2014, homologado pela resolução 1760, e cujos pleitos estão resumidos na tabela 1. Ou seja, é a devolução indevida do lançamento do ajuste da audiência público nº 314 do CONER, fevereiro de 2014, na CVA dos encargos do Serviço Sistema. Uma divergência contra a divulgação do percentual de desconto da TUS para o consumidor livre A3, A e A4, e uma divergência contra o desconto da TUS concedido aos geradores. Então, quanto à devolução indevida no lançamento de ajuste da AP, a empresa alega que em 23 de 14 de 14 de anel publicou o despacho de 1.256, fixando os valores dos recursos das contas centralizadoras da conta CER, a serem repassadas as concessionárias de distribuição, nas contas correntes vinculadas ao aporte de garantia junto à CCE, de custos de exposição involuntária do mercado de curto prazo, e do despacho termo elétrico do CCAR-D para fevereiro de 2014, e que o valor referente à restituição do CONER, e para ela, no caso, pouco mais de R$ 810 mil, foi considerado como exposição involuntária, sendo excluído o valor total do repasse da ETL. Segundo a empresa, mesmo que o lançamento seja referente ao encargo de energia de reserva, na conta CER, está sendo considerado como exposição involuntária, e deduzido o valor total repassado à ETL. E como não houve nenhum repasse complementar corrigindo esse equívoco, ao ser devolvido por meio de CVA, o desembolso por parte dessa distribuidora ocorreria em duplicidade. Cumpre-se alentar que os valores de repasse da conta CER, atidos de exposição involuntária, são deduzidos do valor apurado ou financeiro, de ser por contratação ou exposição do MCP. No processo de tarefares subsequente da concessionária. Dessa forma, ao se excluir o valor da restrição com NER, no valor total do repasse da ETL dos recursos da conta CER, a reversão considerada posteriormente também será menor. A natureza dos recursos da conta CER é de adiantamento de custos de exposição involuntária com reversão posterior de tais valores. Portanto, o procedimento adotado não significa desembolso em duplicidade. Portanto, opino pelo indeferimento do pleito. Quando o subsídio a ser recunciado via CDE, no que tange a divergência na divulgação de percentual de escondituz para consumidores livres A3A e A4, e a concessionária expôs que alguns dos dados desse percentual de escondituz para esses consumidores foram inseridos de forma equivocada no SAMP, ocasionando divergência no que se refere aos valores de subsídio a ser concedido via CDE pela Eletrobras. Como precisa lembrar, é que cada processo de tarefares são calculados os valores anuais dos recursos da CDE serão repassadas as concessionárias pela Eletrobras para compensar os subsídios tarifários que serão concedidos durante o período de vigência das tarifas estabelecidas no reajuste. Também é apurada a diferença entre os valores que foram anteriormente autorizados ao repassar ativo de previsão e os valores efetivamente concedidos. E no processo tarifário de 14, em relação ao subsídio de carga-fonte incentivada, foi apurado como diferença entre os valores de previsão e os valores efetivamente concedidos, o valor anual de pouco mais de R$ 1 milhão. Refeitos os cálculos e considerando os novos percentuais de desconto disponibilizados pela concessionária, o valor de reajuste passa a ser de pouco mais de R$ 1.600.000,00, ou seja, uma diferença de aproximadamente R$ 441.000.000. Quanto a divergência, o desconto da TUD concedido aos geradores, de forma análoga, a ETO, atendendo a resolução autorizativa 4.489 de 14, concedeu o desconto da TUD para os geradores de SAMU e Iqueda, a partir de janeiro de 14. Como a SGT calculou o subsídio a partir de informações do SAMP, e a concessionária não informou os percentuais de desconto quando a realização do reajuste tarifário de 14, a ANEL não considerou em seus cálculos para a porta da CDE. Em relação ao subsídio de geração fonte incentivada, no processo tarifário de 14, foi apurado um montante de R$ 396.000,00, como diferença entre os valores de previsão e efetivamente concedidos. Refeitos os cálculos e considerando os novos percentuais de desconto disponibilizados pela concessionária, o valor de reajuste passa a ser de R$ 1.123.056,51,00, ou seja, uma diferença de aproximadamente R$ 700.000,00. Portanto, a correção dos valores do reajuste referente à carga fonte incentivada e geração fonte incentivada representa uma diferença anual a maior nos preços de julho de 2014 de R$ 1.168.138,25,00, no valor que foi autorizado a ser repassado pela CDE no último processo tarifário. Assim, quando da homologação do reajuste tarifário de 2015, deverão ser acrescidos os valores recebidos a menor no valor de pouco mais de R$ 1.168.000,00, a preço de julho de 2014, devidamente atualizado para dado processo tarifário de 15, do valor da subvenção do CDE para custeio do desconto tarifário. E essa tabela 2 aí mostra como que é que ficou o valor inicial, o recalculado, a diferença e como será mensalmente distribuído. O que é aqui exposto em caminho pelo provimento parcial do preto e que enseja a consideração de R$ 97.344,85,00, a preço de julho de 2014, a maior no cálculo do valor mensal da subvenção da CDE para custeio do desconto tarifário referente ao ajuste de subsídio fonte incentivada, carga incentivada. Pelo exposto, com base no que conta do processo em tela, voto por conhecer da provimento parcial ao pedido de recolheração da energia da Tocantin Distribuidora de Energia, a ETO, em face à resolução homologatória R$ 1.760,00, de julho de 2014, que homologou o resultado de reajuste tarifário anual de 2014 da concessionária. Para considerar um ajuste de R$ 97.344,85,00, a preço de julho de 2014, a maior no cálculo do valor mensal da subvenção da CDE para custeio do desconto tarifário referente ao ajuste de subsídio fonte incentivada e carga incentivada. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editora decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de recolheração da Energisa, Tocantin Distribuidora de Energia, em face da resolução homologatória R$ 1.760,00, de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da concessionária para considerar um ajuste de R$ 97.344,00, a preço de julho de 2014, a maior no cálculo do valor mensal da subvenção CDE para custeio dos descontos tarifários referente ao ajuste do subsídio fonte incentivada e carga incentivada. Próximo item.